Meio a meio, quase exposto a luz solar Quase apartamento, perdido em pensamentos sujos Se sentindo só o barulho do vento Batendo em meu espelho bipolar Reconoscados pra dentro Quase triste, quase alegre, sem lugar Sem rima, sem verso Perdi dezenas, notas, prosas, pobre gelo Meu coração Derrito a porra toda de novo, invento um cachimbo Que nem é cachimbo não Smooth Jeff Smooth Jeff Quase certo, mais pra lá do que pra cá Inverto os processos, arredo o verso dali e coloco pra cá Desacelero a missão Spoiler da segunda temporada no inferno Parece bolero, mas é só maldição Meio a meio, quase exposto a luz solar Quase apartamento, perdido em pensamentos sujos E sentindo só o barulho do vento Batendo em meu espelho bipolar Reconho os cacos pra dentro Smooth Jeff 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 It's not the chance It's not the chance